Capítulo 2 Por que se amotinam os gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se incomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá Eu, porém, ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião Recitarei os decretos, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei Pede-me, eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir juízes da terra Servi o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho Quando em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam Se você gosta, está interessado em ler a Bíblia junto comigo Se inscreva no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo Fiquem com Deus